Música O nosso amigo Leonir Ferreira pediu para desenhar o nome da cidade de Missal. Pois bem, Missal é uma cidade linda, quente, uma barbaridade. E Missal sempre foi muito conhecida porque tinha lá um gaiteiro muito bom, o Carudo. O Carudo era liço de gaita, aquilo ele destroncava os dedos assim ó, ponhava dentro de um copo de uísque só com dois dedos aqui ó, só no dentro de coelho. Mas tocava que é um louco. E tinha um aluno dele que era o Saulo, que eles apelidaram de Saulo, por quê? Para abreviar o nome, assim como várias coisas se abreviam, o nome do Saulo também foi abreviado para Saulo. E o Saulo era um aluno muito dedicado, tanto que o nome da cidade de Missal era para ser o quê? Gaitópolis. E você nasceu onde? Eu nasci em Gaitópolis, eu sou um gaitopolitano. Era para ser isso. Pois bem, o nosso amigo Carudo foi lá registrar o nome da cidade, que era para ser Gaitópolis. Chegou no cartório e falou Por gentileza, amigo cartureiro, queria registrar o nome da minha cidade. E o cartureiro olhou para ele e falou Nesse momento, Saulo, que era o aluno de Gaita, chegou e falou para ele Meu amigo Carudo Gaiteiro, que tom que é o tordilho negro. Ele só olhou bem para ele e falou Missal. Que era em mim maior. E aí se originou na cidade de Missal. E aí pronto, está resolvida a história. Estão contentes agora? Gostaram? Um abraço do Jucamala. Tchau, tchau, tchau.